que estamos ao longo desses anos, vi vocês começarem, aliás, vocês também viram logo no comecinho, né, na nossa carreira. Andámos juntos na escola, viu? Andámos juntos na escola. Quanta história nós temos aí, passamos, quantos desafios, e hoje é incrível poder relembrar disso tudo e poder compartilhar com as pessoas toda essa trajetória, né? Então, tô aqui com vocês, à vontade, pra poder responder o que eu souber, compartilhar um pouquinho da nossa história. E contribuir com todo mundo que estiver aí junto com a gente hoje, pra poder absorver um pouco dessa nossa experiência, né? Desse nosso conhecimento. Muito obrigada, Marcos, por terem aceito aqui o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui conosco. É de coração. Deixa eu só avisar aqui, todas as pessoas do Facebook, né? Muita gente tá a ver esta live, se calhar caiu aqui por acaso. E a gente pensou assim, poxa, a gente tem pessoas de grande sucesso a nível mundial, que temos o privilégio de ser amigos, né? A ter convivido com estes grandes mentores a nível mundial. E eu pensei, bom, bora fazerem umas lives, fazer uma entrevista a estas pessoas que acabaram por transformar milhares de vidas pelo mundo e dar a conhecer aqui aos nossos Facebooks. Marcos, a gente tem milhares e milhares de pessoas nos nossos Facebooks que não te conhecem. E a gente dizia, não, estas pessoas têm que conhecer o Marcos Clemente, porque ela é uma pessoa, de facto, que eu chamo-lhe uma palavra, gratidão, não é, amor? É. Gratidão, ele é uma pessoa, é gratidão, eu acho que todos nós temos que estar gratos hoje, porque estamos aqui às 11 da noite de Portugal, aí no Brasil é 19 da noite, né? E estamos aqui ligados com saúde. E que as nossas famílias estejam todas muito bem em livros desta pandemia. Eu espero que todos vocês estão aqui. Então, bora fazer já esta apresentação do Marcos Clemente para todos vocês. Vocês estão aqui nos comentários, vão já fazer aqui. De onde é que falam? Qual é a cidade onde falam? Para o Marcos Clemente vos conhecer. E o Marcos agora vai dizer quem é o Marcos Clemente. Conta aí para a gente, Marcos, quem é o Marcos Clemente? Legal, maravilha. Bom, Marcos Clemente sou eu, em carne e osso aqui. Eu sou de São Paulo, sou brasileiro. Tenho hoje 43 anos e 5 meses aí. Venho rejuvenescendo cada vez mais, graças a Deus, né? Graças ao estilo de vida saudável. E a própria mentalidade. Eu acho que a mentalidade é o grande segredo aí do sucesso na vida, né? De qualquer ser humano. A gente pode até compartilhar um pouquinho sobre isso. E eu hoje sou um profissional no marketing de relacionamento. Há 14 anos eu conheci o marketing de relacionamento quando eu tinha 29 para 30 anos. Então, já são quase... São 14 anos, na verdade. Mas eu tenho apenas 12 anos como profissional. Tanto é que o meu negócio, minha carreira, começou a crescer depois que eu tomei a decisão de me tornar um profissional, né? Então, hoje, o resultado, assim, incrível aí dentro dessa indústria. Eu sou muito grato, grato ao marketing de relacionamento, a todos os mentores que passaram na minha vida. Mas nem sempre, né? Eu trabalhei com marketing de relacionamento. O que é que você fez, Angelo? Como é que foi? Você tirou o curso universitário na escola? Como é que foi a tua infância? E o que é que você fez até chegar ao marketing de relacionamento? Legal. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Muito cedo eu vim de uma família muito boa. Minha família sempre... Eu não vim de uma família rica, mas eu também não vim de uma família pobre. Eu vim de uma família que me deu todas as condições, estudo e, principalmente, muito amor. Então, meu pai já é falecido há mais de 10 anos e a minha mãe hoje tem 77 anos. Eu, aos 43, tenho duas irmãs, Samanta e Sabrina. A Sabrina é uma diamante hoje na companhia que nós trabalhamos, na Junés Global. E é um resultado extraordinário. E essas minhas duas irmãs, quando eu era pequeno, quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, o meu pai quebrou financeiramente. Nós tivemos um desafio no Brasil, na época do governo Collor, e o meu pai tinha uma loja de roupa, algumas lojas, e ele quebrou. Então, nós passamos por um momento turbulento na nossa vida de muita dificuldade financeira. E eu lembro dos meus pais, minha mãe e meu pai, eles brigarem por falta de dinheiro. Eu sempre digo, dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro é um problema danado, não é mesmo? E eu lembro daquela cena, eu vi eles brigarem, e eu lembro de uma discussão deles, assim, que eu nunca mais vou esquecer, porque eu lembro das minhas irmãs chorando. Eu tinha 14 anos, uma tinha 10, a outra tinha... A Sabrina tinha, acho que, 6 anos de idade. Eu lembro delas chorando, e eu ouvi aquilo lá, e eu lembro de... Eu prometi pra mim mesmo, aquele dia, eu nunca vou passar dificuldade financeira. Eu, minha família e os meus filhos. Eu lembro de falar exatamente... Minha mãe fala, minha mãe vem pra mim e fala, você sempre falou que seria milionário. Você sempre falou que seria milionário. Porque eu falei, mãe, eu vou ser milionário. Eu tinha tomado uma decisão, eu não sabia como, obviamente, 14 anos de idade. Então, eu sempre fui atrás de buscar alguma coisa. Eu sempre fui... Eu buscava algo pra ganhar dinheiro. Aos 14 anos de idade, eu comecei a limpar aquário. Eu colecionava peixes, peixes de aquário, sabe? E aí, apareceu uma oportunidade, eu trabalhava limpando aquário, ganhava o meu dinheirinho. Aí, aos 18 anos, eu servi o exército, tiro de guerra, né? Em São Bernardo, onde eu morava. E aos 19 anos, depois dessa fase do exército, eu comecei a trabalhar vendendo consórcio. Consórcio, eu não sei, em Portugal, olhou todos os meus amigos portugueses, de toda a Europa, de todo o mundo, né? Porque nós temos pessoas conectadas aqui, de todo o mundo. Consórcio, não sei se em Portugal é a mesma coisa. O consórcio, eu vendia papel. A pessoa assina aqui, vai pagando uma parcela todo mês, e daqui 60 meses, e vamos torcer pra ser sorteado e ganhar o seu automóvel. Então, eu vendia papel. Imagina, eu vendia sonho. A gente aqui em Portugal fala concurso. 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 Sim. E eu vendia o concurso. E assim, eu ouvia muito não, batia de porta em porta. Eu tinha 19 anos, isso faz 25 anos atrás, praticamente, né? E aí, nessa época, eu comecei a vender bem, e comecei a trabalhar na loja, vendendo carro. E aí, eu comecei a trabalhar na loja, vendendo carro. Eu vendia até bem, investia, ia vender 30 carros no mês. Eu estava sempre ali entre os vendedores de ponta. E aí, eu comecei a juntar um dinheiro. E esse dinheiro que eu juntei, eu montei o meu negócio próprio. Aí, eu montei uma franquia de idiomas, da Skill Idiomas, em São Caetano. Santo André e São Caetano, duas cidades próximas, em São Paulo. E eu fiquei com essas escolas por mais de uma década. Trabalhava muito. Trabalhava 15 horas por dia. E sabe o que aconteceu, de verdade, nessa época, na minha vida? Não vou dizer que eu não ganhei dinheiro. Mas a verdade é que eu trabalhava 15 horas por dia. Por quê? Porque eu ou dava certo ou dava certo. Era a minha vida, a vida da minha família. Tinha pedido dinheiro emprestado em banco, etc. Juntei com amigos e sócios para montar o negócio próprio no mercado tradicional. E naquela época, trabalhando 15 horas por dia, eu fiquei anos sem tirar férias. Eu era escravo do meu próprio negócio. Eu engordei, envelheci, vivia estressado, cheio de funcionar, cheio de problema. E o pior de tudo, não conseguia guardar dinheiro nenhum. Eu simplesmente trabalhava, trabalhava, trabalhava para pagar as contas. Era essa a minha vida por anos. Aí eu falei, não é possível. Tem que ter algo a mais. A vida não foi feita para trabalhar para pagar contas. Então, eu já buscava algo na minha vida para fazer, para empreender. Porque eu aprendi uma coisa. Que o segredo do sucesso está em construir múltiplas fontes de renda. Eu acho um absurdo uma pessoa, um ser humano, que tem apenas uma fonte de renda. Não me entra na cabeça. Se alguém busca liberdade e independência financeira, é muito importante ter múltiplas contas de renda. E foi aí que eu conheci o marketing de relacionamento. Eu já vinha buscando algo. E aí eu sou muito grato ao meu amigo que me convidou, o meu mentor. E aí eu conheci o marketing de relacionamento. Quando eu vi o marketing de relacionamento, eu falei, uau! Eu tenho seis... Hoje, na Empresa Guia de Trabalho, a Unes Global, tem seis formas diferentes para ganhar dinheiro. São seis formas em um. Então, não é só uma nova fonte de renda, mas a oportunidade de construir riqueza, de construir renda residual. E isso me chamou a atenção. E aí que eu comecei a trabalhar no meu tempo livre, porque na época eu não tinha tempo. Então, eu comecei trabalhando uma hora por dia, porque era o que eu podia. Horário da novelinha, finais de semana, horário do almoço. E aí, eu fui me dedicando, entre erros e acertos. Depois de dez meses, eu atingi um patamar de renda superior a dez mil reais mensais. E dez mil reais aqui no Brasil, como se fosse mais ou menos uns três mil dólares. Apesar que o dólar subiu um pouco agora, mas como se fosse mais ou menos uns três mil dólares mensais. Aí eu tomei uma decisão de delegar funções em tudo e só fazer desenvolver o marketing de rede, o marketing de relacionamento em tempo integral. Aí é aquela velha história, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Aí o negócio expandiu, foi para mais de 80 países, se tornou um negócio multimilionário. Hoje nós formamos mais de 41 milionários dentro da nossa equipe. Se tornou... O marketing de relacionamento é incrível, porque ele permite... É impossível uma pessoa egoísta ter sucesso. Você só cresce ajudando pessoas a crescer. Essa é a grande verdade. Tanto é que eu fiz o meu primeiro milhão dentro dessa indústria, ajudando amigos a ganhar mais dinheiro do que eu. Olha que incrível, né? Essa é a grande sacada. Eu lembro que você viu aquele cheque lá no palco, mas eu lembro. É, lembra. Aquele cheque já mudou muitas vidas aqui em Portugal, cara. Você não tem noção. Que incrível, né? Muito bom. Foi o primeiro milhão, quando eu entrei para o milhão. Paulinho, de lá para cá, já foram mais de 30 milhões. Incrível, né? Dentro dessa indústria. É, incrível. Mas o mais legal não é o nosso resultado. É você ver o resultado das pessoas, as vidas serem transformadas, a oportunidade de pessoas terem uma renda paralela. Agora, mais do que nunca, todo mundo em quarentena. Nosso negócio está crescendo. Em quarentena, nosso negócio crescendo numa velocidade incrível. Fechamos o mês de abril extraordinário. Muitos recordes, muitas pessoas qualificando novos títulos. Centenas de pessoas ganharam mais uma viagem para Punta Cana. Ontem, dia 30 de abril, a minha organização, dentro do meu negócio, fez mais de 300 ciclos dentro do nosso projeto. E um dia, eu olhei e falei, caramba, que coisa incrível. No momento de quarentena, de crise. Então, eu vejo pessoas aí fora. Hoje, é tão incrível e gratificante. Eu agradeço demais a Junés Global e os fundadores da nossa companhia. Porque, assim, o que eu recebo, todos os dias, muita gente agradecendo. Agradecendo por eu nunca ter desistido porque chegou até ela. Agradecendo por compartilhar uma palavra ou algo que fez ela tomar uma decisão. Agradecendo, teve um dentista no nosso grupo, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E ele virou para mim e falou assim, Marcos Clemente, estou feliz da vida agora com essa quarentena. Sabe por quê? Porque ele trabalhava antes no marketing de relacionamento, na Junés, uma hora por dia e nem todos os dias ele conseguia. Ele tem vários consultórios e com a quarentena, ele não pode atender. Então, ele não trabalha mais como dentista, atualmente, porque está fechado todos os consultórios dele. E ele falou assim, eu estou feliz da vida porque agora eu tenho tempo para desenvolver Junés. E aí, antes que ele fazia uma hora por dia, agora ele está full time. Ele cresceu, bateu recordes, fez vários fundadores, crescendo em uma velocidade incrível em um mês agora. Em um mês. Então, é legal ver que dentro do marketing de relacionamento, qualquer pessoa ensinável e que não tenha preguiça de trabalhar, pode construir um império. não é duplicar renda apenas, que já é legal duplicar renda, mas é construir um império de verdade. Então, isso é gratificante ver tudo isso acontecendo. Muito bom. Está uma loucura, Marcos. Olha, hoje eu estava a ouvir o Eric Quirk, que é um dos grandes mentores mundiais desta indústria, e ele falou que o mês de abril foi o mês recorde da indústria. No meio da quarentena, as pessoas procuram um plano B. Marcos, ainda hoje eu estava a falar com uma senhora de 71 anos, eu não sei se ela está aqui na sala, que eu convidei ela para ouvir um dos melhores do mundo, que és tu, que é a Maria, 71 anos, a mulher, com uma energia, a falar comigo no Zoom, e ela, com 71 anos, a pegar no Zoom, já é um desafio, e a dizer, Paulo, eu quero mudar mais a minha vida, eu quero, eu estou curiosa de saber mais deste projeto, eu quero saber o plano de marketing todo, eu quero saber... Eu fico, cara, esta pandemia, Marcos, vai lembrar as pessoas de uma coisa, as pessoas precisam de um plano B, aquilo que tu falaste há pouco, ninguém me pode ter os ovos todos os momentos de hoje. Então, o Marcos já deu o seu porquê, já agora, quem é que está aqui a ver esta live? O Marcos, apresente-se ao Marcos também, diga assim, qual o teu porquê? E diz ao Marcos, qual é o teu porquê? Porque o Marcos já partilhou com vocês, agora é a vossa vez de partilharem com o Marcos, bora lá, toda a gente a pôr aqui o seu porquê. Ó Marcos, a Liviana quer-te fazer aqui agora uma pergunta, pergunta de mulher, bora lá. Então, é assim, como tu disseste, há pouco, conhecesse-me no chegar 14 anos, certo? Mas só há 12, é que tu decidiste tornar profissional. Foi aí que o jogo mudou. Foi aí que as pessoas mudaram. Conta lá, como é que foi isso? É, é porque se cadastrar em uma empresa de marketing de rede, qualquer um cadastra. Você se cadastra, compra produtos, então isso qualquer um faz. Mas trabalhar, fazer acontecer, nem todo mundo faz. E existe um momento de uma tomada de decisão. A decisão não é quando você se cadastra, é aquela decisão que você fala, eu vou fazer até dar certo. Eu vou fazer custe o que custar. E não importa, pode ser uma hora por dia que você trabalhe, mas que você faça essa uma hora por dia de forma profissional. Então, no começo, eu gostava, eu entendia, eu queria, mas eu não estava dedicado de coração, sabe? O pessoal fala assim, ah, quando você começa a fazer um, entra numa empresa para ter uma renda paralela, você tem um plano B. Pode ser um plano B, mas assim, ele tem que ser o plano A se você quiser ter sucesso. Não necessariamente o plano A em quantidade de trabalho, porque às vezes você não pode largar o que você faz, mas que seja o seu plano A em responsabilidade, seja o plano A em comprometimento. E eu não tinha esse comprometimento, eu fazia quando convinha, quando dava. Então, teve um momento que eu tomei uma decisão de fazer para valer. E foi um, eu tenho uma história até engraçada, porque na época eu tinha uma, tinha uma franquia de idiomas, e eu era um empresário, né? Eu era um empresário, mas assim, eu tinha um status de empresário, mas eu, no fundo, eu não tinha dinheiro, eu estava pagando dívidas, as contas, eu devia 70 mil reais na época, eu lembro como se fosse hoje. Como se fosse aí uns, quase 20, 15 mil dólares, eu estava devendo. E aí, naquela época, eu tinha um carro, e esse carro, eu estava em São Paulo dirigindo, em compromissos da minha empresa, do tradicional, e eu lembro como se fosse hoje, porque eu estava naquele carro dirigindo, e não tinha ar-condicionado aquele carro. Era um Fiesta antigo, não tinha ar-condicionado, e São Paulo, São Paulo é assim, quando é frio, é frio, quando é calor, é muito quente, muito quente, e aquele sol rachando, no meio do trânsito, e eu parado com o carro, vidro aberto, e me para, para um caminhão do lado. E esse caminhão parou do lado, e ficou eu e o caminhão. E nesse momento, abriu o semáforo, o sinal, e o caminhão acelera. Só abriu a fila dele, e ele andou. A hora que ele andou, o caminhão estava desregulado, e ele soltou uma máquina, sabe aquela pelo escapamento, uma fumaça? Veio uma fumaça preta, negra, que entrou bem no meu carro. E eu lembro daquela fumaça entrar, e eu desesperado, eu não queria respirar aquilo, e aquela fumaça, eu não via nada, 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 era poluição, fumaça no carro, e eu desesperado, eu falava assim, eu até queria fechar o vidro, e não tinha, não era vidro elétrico, era manivela na época, e eu fui tentar fechar o cinto, me prendeu, ai meu Deus, tirava, e consegui fechar o vidro, e desesperado naquilo, eu lembro que eu estava com uma camisa branca, e uma gravata, estava indo para a reunião do tradicional, e eu falei assim, meu Deus, eu conversei com Deus naquele minuto, eu falei, Deus, eu sou uma pessoa boa, por que isso está acontecendo comigo, eu faço as coisas, eu sou do bem, eu quero ajudar as pessoas, por que que está assim a minha vida, e olha, naquele, deu cinco segundos, eu recebo uma ligação, nossa, incrível, foi Deus, e me liga o meu mentor, Marcelo Seraquites, e ele me ligou, e ele falou exatamente assim, você conhece o Marcelo Seraquites, você sabe o jeito malucão dele, ele me ligou e falou assim, Marquinhos, e aí, como é que está, tudo bem por aí, eu falei, é, tá bom, tudo bem, tudo bem, e ele virou e falou, aqui está maravilhoso, aqui, eu estou agora aqui em Natal, é uma praia no Rio Grande do Norte do Brasil, uma praia linda, belíssima, eu estou aqui em Natal agora, tomando uma cervejinha, comendo um camarãozinho, e à noite eu vou fazer uma apresentação, uma reunião de negócios, do Marques de Relacionamento, essa vida é maravilhosa, essa vida é boa demais, olha, ele falou aquilo pra mim, aquilo foi como uma flecha entrando assim no meu coração, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero isso pra minha vida, naquele momento eu tomei uma decisão, naquele momento eu falei, eu vou fazer esse negócio até dar certo, eu vou fazer esse negócio todos os dias, eu vou mostrar o plano todos os dias, e foi essa decisão, e eu mantive essa decisão, e a minha vida transformou, meses depois, anos depois nem se fala, a minha vida transformou completamente, então foi um momento de decisão, nesse momento eu tomei a decisão de me tornar um profissional, eu falei assim, eu vou fazer as coisas certas, não certas coisas, a diferença em quem tem resultados ou não, são as pessoas que fazem as coisas certas, porque a maioria das pessoas fazem certas coisas, mas esse foi o momento, assim, o momento que eu nunca mais esqueci, é um momento desafiador de decisão, tanto é que hoje, a gente viaja o mundo inteiro, o marketing de relacionamento, eu sou apaixonado em viajar, fazer eventos, reuniões, eu estou até sentindo falta, hoje sou online, que é muito bom, a gente está crescendo online, mas eu gosto muito do olho no olho, de abraçar, de conectar com as pessoas, já estive em Portugal, com esse time maravilhoso, eu adoro todo mundo aí, voltarei com certeza, então eu amo viajar, conhecer lugares, pessoas, países, hoje eu e minha esposa temos uma vida extraordinária, ano passado fizemos 12 viagens internacionais, e tem as viagens que a gente ganha, da Jones Global, como Havaí, que eu fui de nove vezes para o Havaí, casei no Havaí, amigos casaram no Havaí, Bora Bora, que foi três vezes para Bora Bora, então são viagens que a gente ganha, e as que a gente faz por conta, pela liberdade que a gente conquistou, através desse empreendimento. Então, o Marcos falou aqui de uma coisa muito importante, que há muita gente a ver esta live, tem muita gente da nossa equipa, que trabalha diretamente connosco, nós pertencemos à mesma família, e a gente fala sempre, one team, one family, one goodness, então, há muita gente a ver esta live, e há dois momentos que o Marcos falou muito importantes, isto é um treinamento, meus amigos, aquilo que ele está a falar é a história dele, mas é um treinamento para a vida, ele fala, entrar é uma coisa no projeto, outra coisa é tomar a decisão, então, quem já tomou a decisão, assuma aqui perante o Marcos, eu já tomei a decisão, Bora Lá, escreve aqui nos comentários, eu já tomei a decisão, porque isto foi um treinamento que passou aqui. Então, Isso aí, quero saber quem já tomou a decisão de transformar, porque é o seguinte, quando você toma uma decisão, não é apenas a sua vida que vai ser transformada, milhares de vidas serão transformadas, milhares de vidas, milhares de vidas, é incrível, eu falo assim com propriedade, hoje, nós temos, são 80 e poucos diretores da nossa organização, olha que incrível, nós temos duas equipes, esquerda e direita, hoje eu tenho três diamantes na equipe menor, e oito diamantes na equipe maior, entre diamantes e duplos, então são três na menor e oito na maior, e assim, é incrível, porque disso foi gerado, eu comecei com duas pessoas, uma na esquerda e uma na direita, no nosso plano binário e inteligente, e isso hoje gerou, são mais de 80 diretores, gente, um diretor, ele ganha, em média, 10 mil dólares, 10 mil dólares por mês, como renda paralela, ajuda, tenho certeza, que ajuda qualquer pessoa do mundo, em média, tem diretores, que ganham muito mais, a minha irmã Sabrina e o Léo, quando eles eram diretores rubis, eles chegaram a ganhar o dobro, é incrível, então é um patamar, assim, extraordinário, então mais de 80 famílias, e é legal porque você vê, você falou da Maria, tem a Maria aqui no Brasil, eu cadastrei a Maria, a Maria, ela é diretora rubi, e ela tem um resultado extraordinário, e ela tem 67 anos, fantástico isso, e a Maria, no grupo dela, surgiu, aí ela cadastrou o Rames, que mora nos Estados Unidos, olha a importância de ter um negócio global, de trabalhar online, ela cadastrou o Rames, que mora em Miami, o Rames cadastrou o Lucas, que mora na Califórnia, e o Lucas, lá da Califórnia, cadastrou a Diana, que morava numa cidade no interior, aqui do Brasil, do Paraná, e a Diana, lá na cidade de Jaraguá do Sul, começou a fazer, e a Diana, ela cresceu, e ela passou todo mundo, se tornou a primeira mulher diamante do Brasil, incrível, passou todo mundo, e começou com a Maria, começou porque eu cadastrei a Maria, e a Diana hoje é diamante, diamante, a média de um diamante, é um milhão de dólares por ano, gente, um milhão de dólares por ano em comissões, quando eu era diamante, eu cheguei a fazer um milhão e quatrocentos do ano, um pouquinho mais, mas é um nível extraordinário, então, olha onde pode chegar uma decisão tomada, alavancagem, a escalabilidade que existe, dentro do nosso negócio, isso é maravilhoso, o segredo é o seguinte, o pessoal fala, qual o segredo? Eu falo, você não precisa ser bom, tem que ter pessoas iguais ou melhores que você, o meu resultado não é porque eu sou bom, é porque tem pessoas melhores do que eu no meu time, e vão aparecer pessoas melhores que você, desde que você faça, construa, tem que dar os primeiros passos. Então vamos aqui a mais uma pergunta da Lidiana. Então, antes de avançar aqui assim, antes de avançar aqui no progresso da tua carreira, não é? Há aqui um ponto que eu acho que é crucial para quem nos está a ouvir, Marcos, que é, quando começa-se a desenvolver esta atividade em paralelo com o mercado tradicional, a crença neste modelo de negócio não é alta, é fraca. Então surge aquele medo e aquela insegurança da rejeição, dos amigos não o apoiarem, não concordarem, o que é que tu estás a dizer sobre isso? Ouvir muito não, como é que você comprou essa objeção? Perfeito. Eu acho que o ponto fundamental, e só vai ter sucesso, quem elevar a crença. A crença é fundamental, e tem que ter a crença, são quatro, a chave da crença, nós falamos, são quatro pontos cruciais, é fundamental. O primeiro é acreditar na empresa que você trabalha, que você representa, isso é fundamental. Hoje, por exemplo, na Junésia não tem muito segredo, uma empresa que fatura mais de um bilhão de dólares por ano, mais de cinco anos consecutivos, não é à toa. E que tem uma filosofia que não compartilha, não multiplica. Então, ela coloca mais da metade do que ela fatura na mesa, distribui para as pessoas que representam, divulga a marca. Isso é maravilhoso. Acreditar nos produtos, isso é fantástico. Olha, se você não acreditar nos produtos que você representa, esquece. É impossível vender algo que não acredita. Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas que cadastram, que iniciam, é seja o seu melhor cliente. Eu sou o meu melhor cliente. Eu sou o produto do produto. O meu antes e depois, hoje aos 43, eu estou melhor que aos 23. Gente, eu estou melhor que há 20 anos atrás. 20 anos. Então, é fundamental. E eu tenho o produto que é lado, toda hora, tomo produto, esse reserva que ele deu nosso, eu tomo três desse por dia. É maravilhoso. Então, quem não quer rejuvenescer? Então, ter a crença da empresa, ter a crença nos produtos, ter a crença na indústria do marketing, de relacionamento. isso é um ponto que cada vez mais as pessoas têm essa crença, essa necessidade. No passado foi mais desafiador para a gente, ter tanta coisa errada, picaretagem por aí. Quando aparece algo sério e real, as pessoas, por falta de conhecimento, têm um preconceito. E esse é um ponto onde a nossa missão é simplesmente ensinar e educar as pessoas. Porque o marketing de rede não é perfeito, ele só é melhor que qualquer outra coisa no mundo. Muito melhor. E eu tinha esse um pouco... Essa foi uma barreira minha, que eu vou dar uma dica para vocês aqui. Isso me pegou. Quando a minha crença foi 100% no marketing de relacionamento, acabou. E a quarta chave da crença é acreditar em você. Se você não acreditar em você, nada vai acontecer. Olha, eu acredito em você que está ouvindo aqui. Talvez mais do que você, tá? É possível. Gente, tem senhoras com mais de 80 anos ganhando fortunas. Eu estive em Bora Bora, só um parêntese aqui, na última viagem com a Junesse, é uma viagem de diamantes. Só da China tinha mais de 100 diamantes. Pessoas que fazem um milhão de dólares ano. Só da China. E eu conheci lá uma senhora com 84 anos. Ela não era diamante, era duplo diamante, fazendo 3 mil ciclos por mês, ganhando mais que eu. 84 anos. E a irmã dela tinha 81. Uma era diamante, outra não era duplo. Eu falei, nossa, eu tenho foto com elas, fiz vídeo, tudo. E a diamante mais jovem da China tinha 24 anos de idade. Eu falei, cara, 25 tinha feito, mas se tornou aos 24. Então, é incrível ver que, está para qualquer um, qualquer pessoa ensinável que não tenha preguiça de trabalhar. Pode ter resultados, assim, extraordinários. E acreditar na indústria, acreditar em você, é fundamental. eu tenho grupos de surdo e mudo, que tem resultado. Então, você pode. Então, basta ser ensinável e não ter preguiça de trabalhar. Eu sempre digo, não é dinheiro fácil, não vai cair nada do céu, mas tem que ser ensinável e não ter preguiça de trabalhar. E ter a crença 100%. E essa crença, ela é trabalhada, alguns já veem. Por que tem pessoas que entram e já crescem rápido? Porque a crença já está lá em cima. E pessoas que precisam desenvolver essa crença, que é fundamental, nesses quatro pilares, e a crença no marketing de relacionamento, no marketing de rede, eu esbarrei um pouquinho no começo. Porque eu cadastrei, quando eu comecei, eu cadastrei cinco amigos. E sabe o que aconteceu? Eu pensei assim, nossa, se cinco, cadastrar cinco, é 25. E se 25, indicar cinco, seiscentos e vinte e cinco, comecei a perder. Eu não dormi à noite, falei, vou ficar milionário. Só que sabe o que aconteceu? Os cinco que eu cadastrei, não fizeram nada. Não fizeram nada. Eu falei, nossa, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Será que eu estou fazendo algo bom mesmo para as pessoas? Será? Porque assim, nem todo mundo que você cadastra, ela vai participar de treinamentos, vai estar conectado em eventos como esse, em treinamento, vai querer aprender, se desenvolver. Então, não tem um milagre, não tem como você ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então, mas se a pessoa, ela participar dos treinamentos, estiver conectada, ela vai aprender. Não tem como. E aí, naquela época, eu pensei, será que eu estou fazendo algo bom para as pessoas? Aí eu li um livro, que eu recomendo a leitura obrigatória para todo mundo aqui. Autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Chiosaki, escreveu um livro chamado O Negócio do Século XXI. Esse livro transformou a minha vida. Eu li ele em inglês a primeira vez, hoje nós temos ele em português, tem vários idiomas, esse livro ele transformou, porque o cara que eu respeito, um dos maiores educadores financeiros do mundo, ele escreveu um livro falando exatamente sobre a indústria do marketing de relacionamento. Isso não fala de junez, ele fala sobre a junez, a evolução do que está aqui. Aqui ele fala sobre a indústria, do marketing de rede, ele chamou O Negócio do Século XXI. E quando eu li esse livro eu falei, uau, agradeci, beijei. Tanto é que eu falo desse livro todos os dias. Todos os dias, em todos os meus planos, apresentações, treinamentos. E olha, indico tanto isso e nunca ganhei um ponto. Nunca ganhei um dólar por isso. Porque a gente indica tudo o que a gente gosta, tudo o que faz sentido. Então, uma arte de relacionamento, nada mais, nada menos do que isso. Então, para as pessoas novas que têm esse desafio, é fundamental elevar a crença. E outra, às vezes, as pessoas acham que vai construir o negócio dela com as pessoas próximas. Olha, não necessariamente, tá? Não necessariamente. E isso é um negócio, você começou um negócio de marketing de rede. Legal. Nem todo mundo, no seu ciclo de relacionamento, vai querer fazer. Até porque, se você é médico, eu tenho certeza que a maioria dos seus clientes não são seus parentes e amigos. Se você é dentista, a maioria dos seus clientes, pacientes, não são seus amigos e parentes. Se você é advogado, a maioria não é. Em qualquer profissão. Quem falou que dentro do marketing de relacionamento tem que ser amigos e parentes? Pode ser, claro. Pode ser, sem dúvida. Mas não necessariamente. Eu tenho exemplos incríveis. Tem o Francisco Sousa, que é diamante. Eu conheci, sabe como ele? Eu não conhecia. Eu conheci a esposa dele, que sentou do meu lado em um voo. Dentro de um avião em um voo, eu conheci. Simpático, eu conversei com ela. Perguntei o que ela fazia. Ela perguntou o que eu fazia. Obrigado por perguntar. Mostrei o plano. Aí ela falou assim, o meu marido é um cara empreendedor. Ela falou bem assim, se isso por verdade, ele vai ganhar dinheiro com esse negócio. E aí o resto virou história. Hoje é diamante. Escreveu o livro de um zero a um milhão. Agora tem dois filhos lindos. Se tornou uma grande referência. Impactou muitas vidas. Por um voo que eu perdi. Olha, não existe um mal que não traga um bem. Eu sempre digo, um voo que foi cancelado, perdi. No voo seguinte, Daniela senta do meu lado. Conheci ela, uma pessoa que eu não conhecia. E hoje tem uma história incrível. Então, acho que assim, responder a pergunta é levar a crença. Tem que entender que muitas pessoas... Olha, vou te dar um exemplo. A minha irmã Sabrina, hoje ela é diamante. Hoje ela tem um resultado extraordinário, mais de 100 mil dólares por mês. Mas nem sempre foi assim. A minha irmã Sabrina, ela demorou para começar a trabalhar comigo. Ela demorou. Foram três anos. Eu estava três anos fazendo. Obviamente, mostrei, cadastrei, mas não era o momento dela. Olha isso. Ela só cadastrou depois que eu entrei para o Clube do Milhão e comprei uma casa para a mamãe. E aí ela resolveu fazer. Então, assim, claro, inúmeros motivos, mas não era o momento dela. Hoje, sim, ela se tornou uma grande líder. Então, de tempo ao tempo, se você tem alguém que você gosta, que você ama, que não quer fazer, a melhor dica que eu dou para você, sabe qual é? Cresça. Ganhe as viagens, ganhe as promoções, ganhe dinheiro, tenha resultado. Porque nada fala mais alto que o seu resultado. As pessoas começam a procurar você. Elas vão querer saber o que você está fazendo, por que você está de bem com a vida, por que você é feliz, por que você é grato, por que você está rejuvenescendo, por que você viaja o mundo e carimba o passaporte para tudo que é lado. Então, isso acaba atraindo pessoas, porque você acaba ajudando pessoas no processo, e você se torna um ímã. Então, a chave que eu dou assim é você aprender e crescer, crescer, não tem jeito, tem que crescer e se desenvolver. Que coisa incrível, vocês veem esta energia do Marcos. Deixa eu só atualizar aqui, o Marcos falou de um livro que não está à venda em Portugal, o negócio do século XXI, só está à venda no Brasil. Quem está no Brasil, pode comprar o livro em qualquer livraria, ou pode mandar pela Amazon, ou então, quem quiser o livro e como é difícil mandar vir e quer ler já hoje e não quer perder o sono, escreve aqui, eu quero o livro e a gente vai mandar o livro para vocês em formato digital. Agora mesmo, quem quer o livro, diga, eu quero o livro, a gente manda para vocês, porque o Marcos agora chamou a atenção do livro e eu acho que há pessoas que nem vão dormir hoje e querem ler o livro hoje. Então, bora lá Marcos, isto não foi só rosas, não é? Qual foi a tua maior dificuldade, o teu maior desafio nesta caminhada galopante astronómica para o sucesso? É, eu acho que o grande desafio foi mesmo acreditar na indústria no começo, né? Acho que o principal de todos foi isso. É claro que surgem muitos desafios no processo, muitos altos e baixos, mas quando você passa a entender que não importa o que acontece, e sim o que a gente faz com o que acontece, como que nós posicionamos as nossas velas, né? Dentro do que acontece. Então, é trabalhar no que está no nosso controle. Eu já fiz reuniões, já fui para lugares que não tinha ninguém. Eu já rodei mais de 300 quilômetros entre ir e voltar, onde não tinha ninguém na reunião. Mas nem o dono da reunião. Entende? Então, isso foi um desafio grande no meu começo de carreira, né? Então, foi... Passei por alguns desafios, mas acho que faz parte do processo, né? Não existe fracasso. fracasso. Ou a gente acerta, ou a gente aprende. Aprender em cada detalhe, né? Esse foi um grande aprendizado, de falhar na comunicação para aquela reunião que eu fiz lá atrás. Isso nunca mais erro. Então, teve alguns desafios, mas acho que o principal foi poder acreditar mesmo na indústria. Então, Marcos, se tu pudesses começar, voltar atrás, né? Tu passaste por vários desafios, né? Se pudesses voltar atrás, será que fazias algo diferente para não teres que passar por esses desafios ou alteravas alguma coisa? Ó, se eu pudesse voltar atrás e falar para mim, Marcos Clemente, quando eu conheci, se eu voltasse há 14 anos atrás, quando eu conheci o marketing de relacionamento, o marketing de rede, eu falaria para mim assim, faça tudo o que você fez, só faça mais rápido. Acelera no seu começo. Acredita mais rápido. E essa foi a minha falha. Eu poderia ter um resultado muito maior hoje. Então, o que eu posso falar para você que está começando, faz rápido, porque o sucesso ama velocidade. Então, erra rápido. Quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai aprender. Você vai errar. Não tem como. Todo mundo vai errar. Mas quem mais errou? Quem mais ouviu, não. Mas ficou milionário. Faz parte do processo. Então, acredita rápido. Faça mais rápido. Lembre-se, o sucesso ama velocidade. Quanto mais rápido você fizer o seu negócio, mais rápido você tira o seu avião do chão. Depois é piloto automático. Depois você vai trabalhar por prazer. E qual é a tua maior conquista? É assim, escreve por palavras a sensação de conquista que se tem dentro das indústrias. vamos ver o agora que tu sentes, não é? E que tu vives comparado com aquilo que vivias. A Luísa Teles até faz uma pergunta parecida com a Liliana. Qual a tua maior realização dentro deste projeto? O teu maior sonho, vá. Tu realizaste nesta atividade? Ah, vou aqui para mim. Voltou? Está me ouvindo? Tinha travado. Estou ouvindo. Estava dizendo, qual o teu maior sonho? A minha maior conquista, foram várias, na verdade, eu posso te resumir em uma geral que eu acho que é o grande, uma grande realização de um sonho. Eu tive vários sonhos. Alguns anos atrás eu pude comprar uma casa para a mamãe. Isso para mim foi um sentimento, uma realização incrível. Porque sabe-se lá quando eu teria comprado uma casa para a mamãe se não fosse o marketing de rede. Talvez nem a minha eu teria, não sei. Então, para mim, isso foi muito marcante. É algo que realmente impactou. Hoje, por exemplo, eu vejo as pessoas sendo reconhecidas no meu time. Eu fico mais feliz hoje em ver uma pessoa nova que eu vi começar, vendo ela atingir um objetivo, sendo reconhecido no palco. Eu fico mais emocionado do que quando eu fui. A Maria, 67 anos, subiu ao palco como diretora, o B. Eu chorava. Porque eu vi ela começar, eu vi as dificuldades dela, eu vi passo a passo. Eu cadastrei ela. Então, eu vi a vontade dela de crescer. quando ela for reconhecida como diamante, eu vou chorar igual criança, imagina. Então, você não tem noção quanto eu vibrei aqui no Brasil e não só eu, todo o nosso time aqui no Brasil vibrou demais quando vocês viraram esmeraldas. Mas demais! Você, todo o time em Portugal crescendo, o time na Europa. Olha, nós vibramos muito, que alegria, que felicidade. como a gente fica tão feliz em ver a conquista dos nossos amigos, das pessoas, pessoas que merecem, que a gente sabe que estão trabalhando, batalhando, ajudando pessoas, a querer ser. Então, isso é muito gratificante. E hoje, assim, o que eu posso dizer, eu tenho realizado um sonho junto com a minha esposa, que foi poder conhecer o mundo, viajar o mundo. Então, eu acho que o grande motivo, eu comecei a fazer esse negócio pelo dinheiro, não vou ser hipócrita, eu entrei para ganhar dinheiro, eu precisava, mas também por um grande motivo, para conquistar liberdade. E quando eu digo liberdade, é liberdade em todos os sentidos. Porque quando a gente fala em liberdade financeira, independência financeira, para mim, independência financeira é você nunca mais precisar ter que fazer algo que você não queira fazer por dinheiro e deixar de fazer algo que você queira fazer por falta de dinheiro. Talvez fazer algo para a sua filha, para o seu filho, para os seus pais ou para você. Então, atingir esse patamar de liberdade e tranquilidade, onde você constrói renda residual e o negócio não depende mais de você, o negócio ele anda sozinho e você passa a ciclar e ganhar dinheiro 24 horas por dia. E isso não tem preço. Isso é uma liberdade incalculável. Isso, para mim, quando você atinge esse patamar onde você não vai mais trabalhar por dinheiro, isso é mágico. Gente, isso é mágico. Você não precisar mais trabalhar por dinheiro. E você entra num ponto, por exemplo, hoje, graças a Deus, é um bom trabalho feito alguns anos atrás, hoje nós temos uma vida extraordinária. Eu e minha esposa, hoje nós podemos... O ano passado, como eu falei, foram 12 viagens internacionais. Esse ano, algumas viagens nós cancelamos, obviamente, agora, devido à quarentena, mas eu estaria agora... Nós estaremos no Atacama, eu e ela, fazendo uma viagem. Algumas duas semanas atrás, era para eu estar no Egito, no Mar Vermelho, num iate, fazendo kitesurf. Agora eu estou com um esporte que eu adorei, o kitesurf, e estou apaixonado por ele. Então, a meta, minha esposa me deu um quadro que é o mapa múltiplo dos melhores lugares do mundo onde tem a melhor condição para praticar o kitesurf. Então, já está isso no nosso quadro do sol. A gente já tem essa realização. Então, assim, chega um ponto onde o dinheiro não vai ter mais ou menos, não vai mudar muita coisa. A não ser a contribuição que você vai dar para o mundo. Porque hoje, nós vivemos muito bem, muito bem, uma vida extraordinária do jeito que a gente vive com 7% do que a gente ganha. 93% do que nós ganhamos, nós reinvestimos. 93%. E é incrível a quantidade. E reinvestir não é apenas reinvestir em ações, em bolsa, em imóveis, não. É também contribuição, doação. Porque nós acreditamos que o melhor investimento que existe é a contribuição. E você poder ajudar. Nós temos um projeto social que é o Juness Kids, que isso enche o nosso coração de orgulho. Isso é transformador. Nós estivemos no Quênia no ano passado, visitando o nosso projeto, onde nós pudemos construir mais uma escola em uma vila e ajudar aquelas crianças. E nós ficamos 10 dias fazendo um trabalho voluntário nesse projeto. E é algo que, assim, nós fomos lá achando que a gente ia contribuir com eles. Nós que saímos de lá com o coração cheio de alegria e esperança. E voltamos de lá, assim, com o coração muito grato em poder agradecer o fato de ter água limpa para beber em casa. Água limpa para escovar os dentes. Porque as pessoas não têm. Então, a gente passa a enxergar o mundo de uma outra forma. A gente passa a ver que contribuir é o grande propósito da vida. Tanto é que a nossa missão é crescer. Eu acho que o ser humano tem que crescer e contribuir. E nós temos o veículo. Nós não temos apenas o ensinamento. Nós temos o veículo. Nós ensinamos como fazemos e entregamos o veículo. É por aqui. Esse é o veículo onde você pode construir, crescer e contribuir. E contribuir, eu acho que é a grande chave da vida, né? Alguns milhões de dólares já foram doados para esse projeto nosso. A Junés é incrível porque só para o Covid, você viu agora, a Junés doou meio um bilhão de dólares que é dentro do nosso projeto. Então, são coisas que enchem o nosso coração de orgulho e que faz a gente trabalhar cada vez mais incansavelmente para ajudar pessoas a impactar vidas e ajudar pessoas a crescer. Porque quanto mais pessoas a gente ajuda a crescer, a ficarem milionários, de fato, as pessoas vão poder contribuir mais. Então, hoje, nós temos um grupo de pessoas e amigos que a gente consegue facilmente arrecadar um bom dinheiro para qualquer causa. E hoje, quantas pessoas e famílias nós não podemos ajudar? Porque o Brasil é uma situação bem delicada em desigualdade, tem tanta gente que não tem o que comer. E a gente, no momento desafiador, a gente pode contribuir e ajudar muitas pessoas e famílias. Então, acho que esse é um grande propósito de vida que tem. Acho que essa é uma das nossas, nossos maiores sonhos realizados, né? E o melhor, saber que a gente só está no começo. A gente vai fazer muito mais pelas próximas décadas. Isso tem sido incrível. Olha, só para atualizar aqui, pessoal, a gente está quase a terminar a live, portanto, façam as últimas perguntas para o Marcos, façam as perguntas que acharem interessantes. A Luísa pergunta aqui qual a maior doação que você fez durante a tua carreira? Ou que te impactou o Marcos? Foram várias já, né? Nós temos uma meta. Assim, nosso próximo objetivo agora é virar triple diamond, que a nossa meta é esse ano ainda a gente atingir essa qualificação e aí você ganha uma premiação de 100 mil dólares. Esse 100 mil dólares já está doado, já está destinado para o Juness Kids, que é algo a mais, né? É algo a mais que a gente vai fazer dentro do que a gente faz. O nosso maior projeto é o Juness Kids, mas nós temos vários projetos dentro da nossa vida, no Brasil e fora do Brasil também. Então, a nossa meta, vou abrir para vocês aqui, tá? Querem saber? Nós temos uma meta, eu e minha esposa, de doar um bilhão em vida. Em vida. Eu não sei como ainda, tá? Mas essa é uma meta e eu acredito, nós vamos fazer isso. Né? É claro, para você doar um bilhão, você tem que ter dois, concorda? Né? É bom. Então, nós temos essa meta, nós temos essa clareza e nós temos parceiros e a nossa meta é ajudar muitas pessoas a entrarem para o Clube do Milhão, porque a gente consegue fazer algo muito maior. Uau, sorrente. Parabéns. Estão aqui perguntas sobre o negócio e a gente hoje não vai falar do negócio, ok? Portanto, se vocês têm alguma dúvida que estão a ver esta live, falem que a pessoa que vos convidou, que vos enviou este link para estar aqui hoje e tirem todas as dúvidas com essa pessoa ou pelo Facebook onde vocês entraram, não é? Para tirar todas as dúvidas porque a gente não vai falar aqui de como é que se faz a venda, etc. Isso foi um negócio. Vamos deixar para depois. Hoje estamos aqui para ouvir o Marques pelo menos, a história deste grande homem que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Mas há aqui uma pergunta que vai ao encontro de outras perguntas que estamos a fazer aqui no Facebook. Para resumir, a pergunta é é disciplina. É disciplina, é importância da disciplina e como, para quem está a começar, como se organizar na sua agenda? Olha, a disciplina é fundamental para o sucesso, né? Eu acho que em qualquer área da vida. A pessoa que quer emagrecer tem que ter disciplina na alimentação, em atividade física. Eu acho que em qualquer área. E no nosso negócio é a mesma coisa, né? Você precisa ter disciplina para organizar a sua agenda de forma produtiva. porque hoje é muito fácil ter distração, né? A gente se eu mesmo me pego me distraindo toda hora. Hoje, com uma rede social, a hora que você vê, você está lá, você perde horas em uma rede social. Eu acho que a disciplina é o que vai determinar o sucesso. Se você se comprometer a fazer algo, o mais difícil é começar. Eu sempre, eu acredito que o mais difícil é começar. Depois que você começa, a etapa é você continuar. e o brasileiro, em geral, não digo no mundo, mas o brasileiro, eu sei que ele tem muita iniciativa, mas pouca acabativa, nós falamos. Porque começa e não faz. Mas se começar e fizer com disciplina, constância, porque a disciplina é a chave. Qualquer pessoa de sucesso teve disciplina e teve foco em fazer aquilo que precisa ser feito. Tem gente que fala, ah, eu não tenho foco. Tem, todo mundo tem foco, basta ter vontade. todo mundo. Você pega uma pessoa que fuma, por exemplo, uma pessoa que fuma, quer um foco maior do que o dela? Porque ela não sai de casa sem o maço de cigarro, ela não esquece o isqueiro, ela leva para tudo que é lugar e fuma tudo que é lugar. Ela tem uma disciplina incrível para fazer aquilo. Então, agora, todo mundo tem foco em disciplina desde que escolha. Então, está na decisão em qual escolha você quer. E você colocar disciplina, porque tem uma frase que eu sempre digo, quanto mais disciplina eu tiver, mais liberdade eu terei. Então, faça as coisas desafiadoras, mas faz rápido para você ficar livre logo e depois ter liberdade. Então, tu recomendas a pessoa iniciar quantas horas por dia ela se dedicar ao seu trabalho em marketing de relacionamento, marketing de redes? Olha, eu diria, se você tem muito tempo, você faça muito tempo. Eu comecei fazendo uma hora por dia porque era o que eu podia na época. Hoje, se eu voltasse atrás, mesmo eu não tendo tempo, eu ia dar um jeito. Porque tempo ninguém tem, essa é a verdade. Tempo é questão de prioridade, é só você organizar a sua prioridade. Então, se eu voltasse quando eu comecei, eu não ia trabalhar uma hora por dia. Eu ia fazer pelo menos o dobro, o triplo, o mínimo. Então, se você tem tempo hoje para se dedicar a aprender e colocar em prática, agora não adianta só estudar. Tem gente que é muito bom em só estudar, estudar, ler tudo, participar de tudo que é treinamento e tem aquela, nós chamamos de obesidade mental. Tem pessoas no meu time que sabem muito mais do que eu, mas não ganha 0,1% do que eu ganho. Porque a disciplina está na ação e a melhor você vai aprender a fazer fazendo. Então, ninguém aprende a nadar além do livro, né? Você tem que cair na piscina. E aqui é a mesma coisa, você tem que colocar em prática que no nosso negócio nada mais é do que fazer as atividades geradoras de renda. do que resumindo é mostrar o plano, compartilhar os produtos de um negócio de forma profissional. Então, quanto mais pessoas você falar, é lei dos números. Obviamente, mais pessoas vão enxergar a oportunidade e vão querer também desenvolver a oportunidade. Então, o Paulo Averão está a perguntar se pode trabalhar conosco a partir de Itália. É claro, Paulo, basta você falar com a pessoa que te convidou para estar aqui hoje e ela vai te enviar o link e você abre a tua loja online que está aberta em 150 países, não é só na Itália. São mais 150. Então, é incrível. Olha só, o Marcos está no Brasil, nós estamos em Lisboa, você está na Itália, tem montes de gente aqui nos comentários de vários países. Escrevam aqui, por favor, outra vez, de que cidade é que falam só para a Paula ter a noção que temos aqui várias pessoas a trabalhar connosco que estão espalhadas pelo mundo. Ok? Então, Marcos, vamos aqui a mais uma pergunta. Entretanto, se vocês tiverem a última pergunta, estamos mesmo a terminar. Marcos, estamos numa altura de pandemia, não é? O assunto é grave, ninguém está vivo nesta terra para poder falar de uma pandemia parecida com esta. Provavelmente, vai ser a maior, uma das maiores crises de sempre no mundo inteiro e cada vez mais as pessoas procuram um plano B, uma oportunidade de trabalhar a partir de casa por tão confinadas em casa. E aqui, pelo menos na televisão, em Portugal, os especialistas falam que esta pandemia pode demorar anos a ser resolvida porque até haver uma vacina testada, comprovada, pode haver vários tratamentos e vacinas, mas tem que estar testado, vai durar algum tempo. Como é que é a tua visão sobre o que está a passar? Olha, eu acredito muito, eu já ouvi pessoas falarem de tudo, né? Já ouvi pessoas falarem que isso é um castigo de Deus, o castigo divino, não é. Sinceramente, isso não é um castigo divino, é uma oportunidade. Tudo vai como você, não é o que acontece, é como você encara e enxerga como que acontece. Isso que vai determinar a sua vida. Isso que está acontecendo, eu encaro como uma oportunidade, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de reequilíbrio, uma oportunidade de mudança, uma oportunidade para os seres humanos serem mais humanos. É uma oportunidade, porque assim, a verdade é que o mundo, o pessoal fala, quando voltar ao normal, nunca mais vai voltar ao normal. E graças a Deus, o normal já foi, mudou, nunca mais vai ser como era. É importante ter esse entendimento. A forma de fazer negócio, de viver, de respeito, de consciência do ser humano, já mudou. Então, é muito bom ter a consciência de que essa plataforma que nós temos hoje, quem está fora das redes sociais, da internet, a empresa que não vende pela internet, ela está fadada ao fracasso, porque é uma tendência global, de cada vez mais. Então, olha a importância. as empresas que se adaptaram em trabalhar o home office, hoje as pessoas estão adaptadas e já estão se mantendo. O nosso negócio, por exemplo, ele não só se manteve, ele está em crescimento e vai crescer cada vez mais nos próximos anos. Por quê? Porque as pessoas, elas estão conscientes de cada vez mais de que segurança e estabilidade não existe e que elas precisam ter mais do que uma fonte de renda. De preferência, ter múltiplas fontes de renda para não deixar todos os ovos na mesma cesta, para que você tenha múltiplas fontes de renda e que você não tenha um problema quando vier logo uma crise futura, porque vai vir, porque assim, tudo passa. Essa crise vai passar e vai ter outras lá na frente, talvez mais desafiadoras ou não, mas vai ter. A gente sabe disso. A importância é como é que você vai sair dessa crise? O que você está fazendo diferente? Quais são os novos projetos que você está iniciando ou o que você está aprendendo dentro dessa quarentena, dentro dessa crise? Porque vai passar, obviamente, porém, quem se adaptou a essa mudança e conseguiu trabalhar home office e conseguiu criar novas fontes de renda vai sair na frente. Então, eu vejo hoje que o mercado do marketing de rede, de marketing de relacionamento, ele é um mercado à prova de crise. Ele é um mercado que na crise ele cresce, sempre foi assim, ele continua sendo e está aí à prova. Março fechamos o extraordinário, abril também, e a tendência é crescimento, porque cada vez mais as pessoas, elas estão, a grande verdade é que o mundo aí fora está com excesso de medo que gera pânico. Então, as pessoas estão com pânico e aí que entra um grande ponto. O medo, ele é totalmente o oposto da fé. e quando as pessoas que hoje têm fé, as pessoas que são gratas hoje, porque a gratidão, ela nada mais é do que a expressão da fé. A gratidão, ela é a expressão da fé. Não tem como uma pessoa ser grata e ser triste ao mesmo tempo. Não tem como uma pessoa, ela, a fé, olha isso, a fé e o medo são duas coisas que nós, dois sentimentos que nós, que exigem a gente acreditar em algo que a gente não possa ver. Então, a gente pode escolher ter fé, ser grato e ter fé ou ter medo. E ter medo de medo em excesso que é o pânico. O medo é bom, o pouco de medo ele é bom, ele nos segura, mas o excesso de medo vira pânico. Então, as pessoas, elas ficam na TV absorvendo informações negativas. Com quem você está se relacionando? Quem são as pessoas próximas a você? Você está lendo o livro ou você fica em noticiários que vão colocar negatividade na sua cabeça? TV, eu sempre falo para as pessoas do nosso time, desliga a TV, conecte-se com pessoas inteligentes, pessoas melhores que você, pessoas que vão discutir futuro, possibilidades, crescimento, abundância, soluções, não que vão ficar colocando, a gente tem que ser informado sim, mas não alienado, não alienado. TV, eu sempre digo, TV significa redutor eletromagnético de renda. Então, desliga a TV e vamos mostrar plano, desliga a TV e vamos produzir, vamos compartilhar, compartilhar a sabedoria, a prosperidade, por isso a importância de você estar conectado, e não importa em que lugar do mundo, do planeta você está, hoje nós temos essa conexão, a internet lá está aí para isso, então nós temos essa vantagem na nossa vida. Então, as pessoas que se prepararem agora, elas vão crescer muito. Nunca houve melhor momento para começar a empreender no marketing de rede, nunca houve melhor, porque agora, as pessoas que começam agora, elas vão contar uma história incrível lá na frente, elas vão falar, eu tomei a decisão de empreender no marketing de relacionamento, lá na época da quarentena, do coronavírus, e vão contar histórias incríveis, porque daqui um, dois, três anos, e um, dois, três anos vai passar da mesma forma, você pode ser um diretor da Junessa, pode ser um diretor que está ganhando aí 10 mil dólares, 20, 30 mil dólares, ou mais, não sei, quanto tempo, depende de você, quanto tempo você está disposto a aprender e colocar em prática, essa é a grande verdade, então tudo está na quantidade de horas que você se dedicar a fazer, e seguir o sistema de treinamento, seguir os líderes que já sabem o caminho, que estão fazendo o trabalho correto, o trabalho profissional, porque não tem erros novos, tem pessoas novas cometendo erros antigos, e alguns antigos também cometendo erros antigos, então o fato é que você pode atingir o patamar que você quiser, e o futuro vai ser brilhante, a gente vai crescer como nunca, a gente estava conversando com o CVO, o Scott Lewis, da nossa companhia, a nossa empresa faz mais de um bilhão de dólares por ano em vendas, tem noção disso? Já há vários anos consecutivos, a nossa meta é fazer 10 milhões de dólares por ano, nos próximos anos, isso vai acontecer, com a gente ou sem a gente, porque as pessoas aí fora, elas precisam de uma oportunidade para construir uma renda extra, elas precisam e querem cada vez mais, e conforme vai passando o tempo, os meses, os anos, as pessoas, elas vão diminuindo esse pânico, todo mundo quer cada vez mais, precisa de um negócio, empreender, precisa ter um novo negócio para trabalhar a partir de casa, para trabalhar localmente, mas pensar globalmente, um negócio que você pode fazer negócios pelo mundo, assim como nós temos nas mãos, então o crescimento da indústria do marketing e de rede vai ser assim, absurdo, absurdo nos próximos anos, então bem-vindo, você que está começando agora, parabéns, bem-vindo, e você que já faz um negócio, o que eu posso te dizer é acelera, acelera como nunca, porque uma hora, escuta o que eu vou falar, uma hora bem trabalhada hoje vale milhões de dólares no futuro, eu sempre falei isso para os meus líderes, eu sempre falei para as pessoas, talvez você não entenda isso hoje, mas um milhão de dólares hoje, uma hora bem trabalhada hoje vale milhões de dólares no futuro, porque a escalabilidade que existe no nosso negócio é surreal, e eu, Marcos Clemente, já pensou se eu estivesse no seu time? Já pensou se você estivesse me cadastrado? Já pensou? Se você estivesse me cadastrado na Juness, você poderia fazer zero ciclos, você ia ganhar só no quarto bônus aí, algo em torno de, pelo menos, uns 80 mil dólares por mês, e posso falar uma coisa? Sabe quantos Marcos Clemente tem aí fora? Milhares. Sabe quantos Paulinho e Lili tem aí fora? Milhares de pessoas com vontade de crescer, com fome de empreender, que ainda não sabem o que fazer, que ainda não encontraram o veículo correto, porque não importa, muita gente trabalha muito, mas muitas pessoas até sobem alguns degraus, mas essa escada, ela pode estar na parede errada. Então, em qual parede você está apoiando a sua escada? Se a sua escada estiver na parede errada, cada degrau que você sobe, você vai estar mais distante da sua liberdade, do seu destino. Por isso que o marketing de relacionamento, ele é mágico, ele é poderoso. E se a gente tiver tempo, eu posso até falar aqui como escolher uma boa empresa de marketing de rede, de marketing de relacionamento. Então, meus amigos, estamos mesmo a terminar, não sei se há aqui mais alguma pergunta. Tempo temos, Marcos, tu tens tempo? Eu tenho mais alguns minutinhos aqui. Portugal é meia-noite, olha só, Marcos. Meia-noite, Portugal. Meia-noite, quero dar os parabéns a todos aqueles que nos estão a ver e que estão agarrados porque não desceu. Completamente, alucinante. Muitos parabéns e, para encerrar, Marcos, quero-te dar os parabéns por todo o trabalho que tens feito, toda a sensibilização que tens apoiado neste mercado, toda a inspiração e motivação e desejar-te todo o melhor com muita gratidão a ti e à tua esposa. E, para encerrar esta nossa live, há uma pergunta de mulher que eu vou fazer, que é, as mulheres dizem assim, ai, mas eu preciso do meu homem, do meu marido para fazer este negócio. Se eu não me apoiar, eu não consigo fazer. Ou o homem diz assim, ai, a minha mulher não me apoia a trabalhar aqui. Qual é a tua resposta sobre isto? Olha, a minha resposta sobre isso é a seguinte, é óbvio, o casal trabalha junto, ele empodera, vai crescer mais rápido, é óbvio, mas nem sempre é assim. Então, nós temos que entender que eu já vi homens bons pararem porque não tinham apoio e mulheres boas pararem também, mas também já vi homens não pararem, acreditarem no sonho e resgatarem a mulher e vice-versa. E a mulher fazer e resgatar o homem e resgatar a família. O que eu já vi de família serem resgatadas graças ao mar aqui de rede é assim, absurdamente. Isso é mágico, isso é incrível. Então, porque trabalhar em casal, a gente sabe, é desafiador, trabalhar em casal é desafiador, mas quando funciona é mágico, é mágico, é incrível. Isso acontece com qualquer um. Então, é normal, existem casos onde a mulher faz mais, o homem faz mais ou às vezes um não apoia o outro. Para aquele caso mais específico, onde o marido não apoia a mulher ou a mulher não apoia o marido, a minha sugestão é, primeiro, inclua o seu parceiro, a sua parceira nos seus planos, inclua nos seus sonhos. Por exemplo, qualifiquei Esmeralda, vou ganhar a viagem pro Havaí. Compartilha com ele. Vamos trabalhar pra virar Esmeralda, pra gente ganhar essa viagem pro Havaí ou pra ganhar qualquer outra viagem. Compartilha as metas, compartilha os objetivos. Uma pessoa que vai entrar em maratona, maratona é um momento que as pessoas trabalham muito dentro do nosso negócio, que é um momento onde todas as pessoas do Clube do Milhão fizeram em algum momento e é desafiador, porque às vezes o marido ele quer a mulher em casa, quer mais próxima e ela tá em muita conferência, tá trabalhando muito. Então é importante ter esse entendimento. Então é importante incluir nos objetivos, incluir nos sonhos, incluir nas premiações e mais do que isso, eu já vi muitos casos é o marido só apoiar depois que a mulher tem resultado e vice-versa. Então a melhor resposta que você pode dar pra alguém que é da sua casa, que não te apoia, é tenha resultado. Porque o indicador universal de que você está certo é você ter resultado. É você ganhar os primeiros bônus. É você ter resultado com os produtos, compartilha com a sua família. Ele vai ter resultado na pele, é um resultado visível, é um resultado onde a pessoa se sente melhor. Então a família ter resultado, as pessoas próximas ter resultado com os produtos é um ponto-chave. O outro ponto-chave é começar a ganhar alguns dinheiros, ganha alguns dólares, mesmo que pouco no começo, mas ganha, mostra, compartilha. Fala, eu fiz isso e ganhei isso, imagina se fizer mais, imagina se você fizer junto comigo e as pessoas, o marido começa a apoiar, a mulher começa a apoiar, ganha uma viagem. Então comece a ter pequenos resultados, porque isso às vezes é por falta pelo preconceito. Então é fundamental, existe esse desafio e muitas vezes, e eu já vi também casos assim, que a mulher queria fazer e o marido não. E aí ela começou a ter resultado e hoje o marido faz muito mais que ela, e vice-versa. Eu já vi maridos que faziam, a mulher não apoiava e aí ela começou a gostar, ver o resultado, ter resultado do produto, ter resultado em viagem. Olha, leva a sua esposa para uma viagem, leva seu marido para uma viagem, leva para o Havaí, para Bora Bora, para Dubai, qualquer viagem que a gente ganha pelo mundo, leva, você vai ver como é incrível, como muda a visão, conecta junto nos eventos. Então é uma questão de participação, é uma questão, porque quando as coisas começam a fluir, os dois juntos, aí é uma velocidade incrível. Mas lembrando, você não precisa de ninguém para você chegar à diamante, a chegar na liberdade financeira. você só precisa de você, da sua mentalidade, e se o seu desejo, o seu propósito for muito forte, eu sempre digo que o segredo do sucesso, qual é o segredo do sucesso? Tem vários, obviamente, disciplina, foco, comprometimento, mas assim, eu acho que um dos grandes segredos e que é essencial chama-se paixão. A paixão não é pelo resultado, é pelo processo. Quando você se apaixona pelo processo, e quando você cria essa boa vibração e apaixona pelo processo, isso é transformador. E criar uma boa vibração está relacionada, como nós trabalhamos com pessoas, marketing de relacionamento, nada mais é do que relacionamento entre seres humanos. E nós construímos rede, equipe de pessoas, a matéria-prima do nosso negócio são pessoas. Então, você cria uma boa vibração quando você verdadeiramente se apaixona pelo processo de servir as pessoas. E quando você se apaixona por esse processo de servir as pessoas, você cria uma boa vibração. Sabe por quê? Porque o sentimento, ele não mente. Essa vibração dessa vontade verdadeira, de quando você cadastrou um amigo, cadastrei um amigo, uma amiga, e você querer o resultado deles, e você querer que eles ganhem mais dinheiro que você, isso, e você trabalhar nas metas e o objetivo deles, e fazer ele crescer, e de preferência crescer mais do que você, porque esse é o segredo. É você ajudar a pessoa que você cadastrou a ganhar mais dinheiro que você. Eu fiz isso, eu ajudei amigos a ganhar mais dinheiro do que eu, e fiz meu primeiro milhão assim. O Fernão virou diamante primeiro do que eu na época. Ele ganhou mais dinheiro que eu. Depois eu passei ele de novo. Mas assim, eu ajudei amigos a ganhar mais dinheiro. E esse é o segredo, quando você cria essa boa vibração, você está na paixão do processo. Porque a felicidade, ela não é um ponto final. Tem gente que fala, ah, quando eu chegar lá, vou ser feliz. Não. Você tem que chegar lá com felicidade. Então, quando você tem essa paixão, essa felicidade, essa alegria em fazer, você se torna imparável. E você não vai, quando você atingir resultados extraordinários financeiros, você vai continuar trabalhando muito, porque não é mais pelo dinheiro, é pelo propósito, é pela paixão, é de poder contribuir com a humanidade. A gente pode sim melhorar o mundo uma pessoa por vez. Eu acredito nisso, e o nosso negócio permite isso. Então, essa paixão de você contribuir verdadeiramente, de você ajudar, você cria essa boa vibração. E quando a paixão, ela encontra as habilidades, aí você constrói uma obra-prima. Aí, ninguém segura. Então, é a paixão com as habilidades. E as habilidades, elas são ensináveis, são desenvolvidas, qualquer um pode fazer. Então, cabe a você se jogar de cabeça, acelerar e se apaixonar pelo processo, porque aí, sem dúvida nenhuma, você vai também construir uma obra-prima. Marcos, está uma loucura aqui os comentários. As pessoas estão, olha, passa da meia-noite, olha só, e as pessoas estão aqui, coraçãozinho, comentários, tem gente aqui perguntando. Mostrem para o Marcos, quem é que está apaixonado pelo processo? Escreve aí. Eu estou apaixonado pelo processo. O Marcos, depois vai ver todos os comentários e vai ver esta energia, esta paixão que ele transmitiu. Escreve aí para a gente. Isso aí. para terminar, você largou aqui uma pergunta e agora houve aqui uma pessoa que perguntou. Então, como escolher uma empresa boa nesta indústria de trabalhar a partir de casa ou de marketing de rede ou de marketing de marketing? Legal, excelente. Isso é uma questão muito importante e eu posso falar com propriedade isso e com experiência desses 14 anos. De tudo que eu já vi, de tudo que eu passei, de tudo que eu conheci, de todo o resultado, não só meu, mas de pessoas e vidas transformadas e pelos nossos mentores de vida e tudo mais. A primeira coisa para escolher uma boa empresa de marketing de rede, ela tem que ter, é um conjunto, não é apenas uma coisa, é um conjunto. O primeiro é você conhecer quem está por trás da empresa, quem são os fundadores da empresa, qual é o propósito dos fundadores da empresa, qual é a missão da empresa. Não pode ser só dinheiro, isso é muito incrível, eu vejo hoje na Juness, os nossos fundadores, Randy, Randy, Scott Lewis, eles estão em todas as minhas orações, são pessoas que têm um coração incrível, só o nosso projeto Juness Kids, só a contribuição que eles dão pelo mundo, não só a contribuição com nós, empreendedores. Eu agradeço eles por eles nos darem a ferramenta para a gente crescer, evoluir e contribuir com vidas. Além disso, eles contribuem muito, eles já são bilionários, eles já eram bilionários quando criaram nossa empresa há 10 anos atrás, 9 do 9 de 2009, gente, mais de 10 anos atrás foi criada essa empresa, eles já eram bilionários, então não foi a grana, não foi pelo dinheiro, então é um propósito muito maior, então é importante você conhecer quem está por trás da empresa, quais são os valores, dentro disso, qual é o capital que existe por trás? A empresa, não pode ser uma empresa aventureira, não pode ser uma empresa, ah, é uma startup, uma promessa, eu estou falando assim, para você construir algo perene, algo para o resto da vida, algo que vai ficar para os seus filhos e para os seus netos, mais gerações, não estou dizendo algo para você passar uma temporada, vou te falar aqui para você construir algo para os seus filhos e netos, algo perene, ok? Então, primeira coisa, os valores da empresa, os fundadores, quem está por trás, qual é a liderança, quem é a liderança que está, quem desenvolve esse negócio, quem são os líderes que você vai se associar, essa empresa, ela tem capital o suficiente para qualquer desafio, não só para desafio, para desafio também, mas qualquer desafio, por exemplo, agora é um desafio, tudo bem que nós estamos crescendo, faturando, mas a Junesa acabou de doar meio milhão de dólares para ajudar no combate ao coronavírus, Organização Mundial de Saúde, fantástico, então assim, nós somos uma empresa, a empresa tem que ter caixa para fazer não só momentos desafiadores, mas também para fazer constantemente investimentos em pesquisas de desenvolvimento, desenvolver novos produtos, novas tecnologias e está sempre atualizado, ok? Outro ponto importantíssimo, é produtos, a empresa, ela não pode ter qualquer produto, não pode ser mais do mesmo, ok? Não pode ser mais do mesmo, ela tem que ter produtos únicos e exclusivos, patenteados, que vão entregar resultado, porque senão não adianta, não pode ser mais do mesmo, claro, pode ter uma linha de produtos maiores, que nem a Junesa no Brasil, vai lançar várias linhas de produtos agora, mas tem que ter alguma categoria única ou exclusiva, assim como nós temos, por exemplo, a linha Luminesco com fatores de crescimento de célula tronca adulta humana, surreal, patenteado, no próprio Reserve, que esse produto aqui que nem se fala, antioxidante para retardar envelhecimento com muita tecnologia, então tem que ter uma linha de produtos exclusivos, tá? Outro ponto importantíssimo, importantíssimo, tem que ter um negócio aonde você possa fazer negócios, não apenas online, o home office é básico, mas que tem uma plataforma global e você tem que ter, poder fazer negócios em pelo menos 30 países, pelo menos 30 países, por que isso? Porque nós sabemos que existem desastres naturais, crises políticas, governos, etc, que podem identificar alguma dificuldade, algum desafio no negócio, como por exemplo, hoje na Junés nós podemos trabalhar em mais de 147 países, olha que mágica, isso é maravilhoso, eu tenho negócios, comecei na minha casa em São Paulo, com dois amigos e tenho negócios hoje em mais de 80 países, olha que fantástico, né? Eu tenho negócios em países que eu nunca fui, então, por exemplo, eu tenho negócio em Japão, eu nunca fui para o Japão ainda, mas eu tenho rede lá, grupo, enfim, e falando em Japão, é um grande exemplo, um dos nossos grandes mentores que é o Scorose, nosso grande mentor, né Paulinho? Ele, eu lembro de alguns bons anos atrás, ele tinha uma rede, ele tem uma rede muito maior do que a nossa no mundo inteiro e ele tinha uma rede muito grande no Japão na época, muito grande, você lembra aquela época que o Japão teve um tsunami, terremoto, e o Japão inteiro parou, parou, e ninguém queria fazer nada, nem mesmo o nosso negócio, as pessoas não desenvolvia nada, 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 porque todo mundo estava focado em ajudar as pessoas, os japoneses iam reconstruir tudo, então o Japão ficou parado, acho que por seis, oito meses, um ano quase, e quem tinha negócios apenas no Japão, sabe o que aconteceu? Parou, o negócio morreu, tiveram que reconstruir tudo, o Scorose tinha rede no Japão, a rede dele foi para zero, porém, a rede no Japão dele representava, acho que 3% do que ele tinha no mundo, então olha a importância de você ter negócios em vários países e diversificar o seu negócio, isso é maravilhoso, então a importância, de novo, ter negócio em pelo menos 30 países, de preferência mais de 140, como nós temos aí praticamente 150 países, então, e outro ponto é a liderança que eu falei aqui, com quem você vai se associar, quem são as pessoas que você vai se associar, você vai passar o resto da sua vida, quais são os valores, porque eu sempre digo, nós também não convidamos qualquer um para fazer parte do nosso negócio, a Juness está para todo mundo, mas nem todo mundo está para a Juness, óbvio, e eu também não convido qualquer um, se tem uma pessoa de má índole, picareta, é óbvio que eu não vou convidar, se você chamar alguém na sua organização, onde ela não é uma pessoa que tenha bons valores, não vai fazer sentido, então você precisa selecionar, escolher as pessoas, é claro que a gente conhece as pessoas no processo, mas o ponto principal é quem são os fundadores, quais são os valores, quais são as condições e o capital que essa empresa tem, quais são os produtos que são comercializados e ter negócios aí em dezenas de países, isso é fundamental, isso é fundamental para você escolher uma boa empresa, para você se associar com boas pessoas e para você construir algo que vai ficar além da sua vida, que você vai deixar um legado e ficar para os seus filhos e netos e outras gerações. Bom, está fora de controle aqui o Facebook não para, eu acho que as pessoas, não sei se querem ir dormir, eu acho que vamos dormir todos, eu acho que o Marcos também já está aqui há mais de uma hora, já vai uma hora e vinte, olha que coisa louca, parece que estamos aqui há uma hora e vinte e parece... Passa rápido, né? Passa rápido o tempo a correr. Boa, boa. Marcos, muito obrigado pela tua atenção, pela tua energia. Obrigado a vocês, meus irmãos. Um privilégio, só relembrar aqui todas as pessoas que estão a ver esta live, se alguém te enviou um link, fala já com essa pessoa para tirar qualquer dúvida que possa ter surgido aqui da live, porque é muito importante a ética neste negócio, tanto eu como o Marcos somos pessoas, e ele e Diana somos pessoas muito éticas, então fala já com a pessoa que te enviou o link desta conferência, desta live, e tira todas as dúvidas sobre o projeto. Muito obrigado a Marcos, eu recomendo a todos, o Marcos tem um canal do YouTube, tem uns treinamentos muito bons lá, Marcos, vai lá no canal do Marcos também, vê todos os treinamentos dele. Marcos, obrigada pela tua pertença hoje. Legal. Aqui foi transmitido pelo YouTube também? Não, foi só pelo Facebook, não é? Foi só pelo Facebook, que eu vou te mandar o link para tu puder ver aqui no Brasil, nós temos usado muito, muito o Instagram. Instagram. Muito. Hoje o que mais nós usamos é o veículo, é o Instagram, Facebook eu tenho também, eu tenho até dois, porque não sei, ainda é 5 mil amigos, pode mais ou não? 5 mil amigos, continua. Então, acho que a cultura brasileira ela ficou muito no Instagram, a gente tem usado bastante o Instagram e o YouTube, né? Então, mas Paulinho e Lili, ó, contem comigo, obrigado pelo convite, vocês sabem que vocês têm um irmão aqui no Brasil, o que precisar, não só aqui em qualquer lugar do mundo que a gente se encontrar, porque a gente se encontra em cada hora, né? Em um continente e online sempre também, vocês podem contar o que vocês precisarem no Brasil, por onde eu estiver no mundo. Um abraço enorme aos nossos amigos de Portugal aí, adoro todos vocês, né? Quero voltar a Portugal aí em breve, certamente voltarei e vocês são muito bem-vindos no Brasil, em qualquer lugar do mundo. E para todos que estão na live, de toda a Europa, de qualquer lugar do mundo, aonde você tiver, um abraço enorme, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e vamos construir um negócio forte. Acelera o seu negócio, você que é empreendedor já trabalha junto com a gente, acelera o seu negócio, dá o seu melhor, porque eu quero aplaudir o teu sucesso, eu quero ver você brilhar muito, porque quanto mais você brilhar, mais vidas você vai impactar, diretamente e indiretamente. Conte comigo nessa trajetória, nos encontraremos muito em breve, eu quero poder conhecê-lo pessoalmente e te dar um abraço. Tamo junto, beijão, fiquem com Deus. Graças a Deus. Tomei na câmera, meu irmão, vírus da superação passando aí na câmera. Clame-me na câmera. Um abraço a todos, amigos. Tchau, tchau. Boa.